Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalham sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza, como é que tá? Tudo bem. Hoje eu estou bem satisfeito que a gente vai entrevistar um cara que eu acho que começou no liberalismo antes da gente e ele tem metade da minha idade, provavelmente. É um rapaz prodígio, que é o nosso convidado hoje, Júlio. A minha aposta é que ele começou antes de nascer, provavelmente, pelo quanto de coisa que ele já fez, pela idade que ele tem. Seja muito bem-vindo, Ivanildo Santos III. Opa, caras, muito obrigado pelo convite. Valeu aí muito por ter aceitado, cara. Alguém do Santos também, alguém da classe predominante brasileira. Tem que ser do Silva ou Santos, né? Pra ser um representante, pra ter lugar de fala, pra responder com um pouco brasileiro. Então tá, Fux, eu já vou apresentar agora o Ivanildo. Ivanildo é bacharelando em Direito, Gerente de Comunicações do SFL, Student for Libre do Brasil e Especialista em Comunicação Política pela Academia Internacional de Lideranças em Gummerbach, Alemanha. Falei certo, Fux? Eu não sei, eu não falo alemão, mas eu gostaria que sim. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Ivanildo. Vamos falar hoje de um tema pouco falado na nossa história, pelo menos eu pouco ouvi falar por essa perspectiva que a gente vai abordar hoje. É isso, né, Fux? É isso aí mesmo. A última vez que eu, pelo menos, estudei abolicionismo, eu acho que foi na escola, e assim como várias das matérias da escola, estudei com uma pouca vontade, e hoje em dia eu me arrependo, porque lendo aí em preparação pra esse episódio, é uma história muito bonita. E quero agradecer ao Ivanildo por ter sugerido esse tema. Ainda mais pros nossos liberais e libertários, desesperados, Brasil afora, mundo afora, com o Estado, da nação, com tudo. Olha, já tiveram brigas muito piores que os liberais já assumiram, né? Então, eu acho que no mínimo, pra inspirar o nosso movimento atual, esse episódio vai servir, eu acredito. Exatamente. Muito bom. Antes de a gente começar, antes de eu fazer a minha primeira pergunta, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Buenas. Vamos aos nossos recados únicos e iniciais, então, Júlio. Que belo episódio, mas antes de falar do episódio, quem quiser abrir uma empresa nesse Brasilzão de Deus aí, quem quiser fazer sua contabilidade, DBI Contabilidade tem no nosso site uma entrevista com um dos sócios, conheça o nosso novo patrocinador, serviço de contabilidade e muito mais. Exatamente. É só entrar no nosso site, tabadumanovisível.com.br barra DBI. E sobre o episódio, Júlio, o Ivanildo sabe muito que rapaz estudava... Jovem, eu não sei como é que pode ele estudar tanto com essa idade assim. É impressionante, cara. É um talento. Quando eu fui discutir com ele potenciar esse tema sobre o episódio, eu levei pra ele um vídeo dele no YouTube de sete anos atrás. Eu acho que é sete ou seis anos atrás. Meu Deus. Já, exatamente. Bom, então, baita conteúdo. A história do abolicionismo brasileiro. Até o tema caiu que nem uma luva, eu acho, porque, de novo, eu tenho batido nessa tecla, o pessoal desesperado com o Brasil e tal. Olha, o Brasil já teve muito pior. Já teve escravas. Então, vamos lá. A luta é árdua, mas dá pra ganhar. É, e houve duas discussões nas redes das internets do Brasil aí que rodaram em torno desse tema que a gente fala durante o episódio e que a gente discutiu no nosso grupo do Telegram do Apoia-se. Nessas duas discussões que eu e o Fux tratamos nesse episódio, eu e o Fux estávamos em pontos diferentes. Querem ver eu e o Fux brigando? Entre no nosso apoia-se. Não, a gente não briga nada. Brigando é muito clickbait, não. É importante, por exemplo, a gente fala sobre o programa de treininhas da Magazine Luiza, pra negros, e também falamos sobre a ideia de que se o Estado é escravidão, sim ou não, por quê? Tudo isso, em meio a um episódio sobre abolicionismo brasileiro, a história liberal mais desconhecida do movimento liberal atual brasileiro. subprecificado. Então, pra fazer um apoio para o nosso podcast, é só entrar no apoia.se barra taba do Mãe Visível, entre lá e escolha a sua contribuição de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto, tem tudo lá explicadinho. E, assim, quem é mais libertário, ultra libertário, dá pra fazer apoio pra gente via Bitcoin, né? É só entrar lá no nosso site, tá a nossa carteira de Bitcoin, e nos mande o seu comprovante que você fez o depósito, pra gente saber de quem foi, né? Não tem como a gente saber de quem foi. Muito bem, e fora isso, links, entrem pelos nossos links, tanto os nossos patrocinadores que tem no site, como da própria Amazon, estão todos os livros recomendados, estão no site, e lá dentro da Show Notes, cada episódio, tem os links pra comprar na Amazon. E lembrando que, cada vez que você entra pelos nossos links e compra alguma coisa, pinga um rebatezinho para o Tapa. Então, muito obrigado a todos. Exatamente. E as novidades, todas as novidades estão no nosso site, né? Tudo que tem sobre o Tapa está no nosso site, tapatomaisvisível.com.br. Lá tem todos os nossos show notes, de todos os episódios, desse episódio, de todos os antigos. Os canais do WhatsApp e Telegram, pra receber no seu celular as nossas novidades. A nossa livraria, os nossos artigos, os artigos que publicamos dos nossos ouvintes, e o formulário pra preencher o seu e-mail, pra receber as nossas novidades por e-mail. Tem tudo lá no nosso site. E também, nossas redes sociais. Nos acompanhem nas principais redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Se está nos assistindo pelo YouTube, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal, ative o sininho bacana. E se está nos ouvindo no podcast, vai lá no YouTube e nos dê um follow. É isso mesmo, Fux? Fechou. Voltamos, então. Quando o Fux me falou que tinha te convidado pra esse nosso podcast, que tu seria entrevistado, mas a gente tinha... Ah, vou fechar a pauta com o Ivanildo. O Fux me mandou uma mensagem tua, ele me replicou com a tua proposta de pauta, que dizia o seguinte, na mensagem. Vamos falar sobre o movimento liberal mais bem-sucedido da história. Ah, legal. Interessante. Aí depois a gente mandou um áudio dizendo que a gente ia falar sobre o abolicionismo. Mas assim, isso me pegou meio que no contrapé. O movimento liberal mais bem-sucedido da história está dentro dos abolicionistas brasileiros, é isso? É especificamente dos brasileiros que tu te referiu? Sim, exatamente. Quando a gente compara o que foi enfrentado, o que foi derrotado, e as armas que foram utilizadas, você vê como o movimento abolicionista brasileiro. Ele era liberal nos seus personagens, ele era liberal nas suas causas, ele era liberal na sua retórica, e enfrentou, acho que a instituição mais odiosa e a maior instituição que existe desde que a humanidade era a humanidade, que era a escravidão. Não foi algo que ocorreu de dia pra noite, não foi algo simples, foi algo com muito trabalho, com muita batalha, e que eu acho que nós, liberais brasileiros, deveríamos nos inspirar mais do que aqueles caras conseguiram fazer, porque não eram pessoas da elite, não eram pessoas... Alguns eram da elite, mas não eram pessoas que estavam sempre frequentando os círculos de poder, foram pessoas que conquistaram o seu espaço e conseguiram fazer a causa liberal, na forma da abolição, avançar. E a base da nossa discussão hoje vai ser um livro que tu nos recomendou aqui, é o livro da Ângela Alonso. Isso, Flores, Votos e Balas. Flores, Votos e Balas. Eu, estudando aqui nas matérias que vão estar nas show notes, o Ivanildo encaminhou três reportagens da Folha de São Paulo sobre o assunto, que estão bem boas, bem completas, e vou colocar nas show notes, então, pra o pessoal ler, recomendo. Pra começar, então, o papo, assim, Ivanildo, qual era o contexto da época, o que estava acontecendo no Brasil pra gente chegar depois no momento que acontece a abolição? Assim, no Brasil, no Brasil Império, no Brasil Colônia, você sempre teve pessoas que eram abolicionistas. Por exemplo, está na fundação do Brasil, o José Bonifácio de Andrade, ele era notoriamente abolicionista. Você teve revoltas que incluíam a abolição, como a Confederação do Equador. Mas como movimento, o abolicionismo, ele não existia, assim. Não tinha uma série de pessoas que se reuniam em torno apenas dessa causa. Vamos lutar pela abolição da escravidão. Acabava sendo uma coisa meio lateral de outros movimentos, de outras pessoas. Ali, por volta de 1860, você começa a ter o início de uma organização. Começam a fundar organizações que são voltadas pra abolição no Brasil. Você tem uma série de pequenos avanços, assim, de consensos. Tem a Lei do Ventilivre, a Lei do José de Queiroz, ali por volta de 1850 e 1860. Mas naquela época, não se via a abolição do século XIX. Já se começava a discutir que a gente tem que acabar porque era algo que estava acontecendo no mundo inteiro. Você tinha pressão da Inglaterra, era algo que tinha acontecido nos Estados Unidos e estava acontecendo no resto do mundo. Mas todo mundo aqui consultava de abolição no Brasil falava que, cara, a gente não tem como fazer isso agora. A gente faz depois. As previsões na época, no caso da Lei do Ventilivre e da Lei José de Queiroz, que preide a importação de escravizados negros para o Brasil, falavam que mais ou menos em 1910, 1920, a gente ia conseguir acabar a escravidão no Brasil, mas sem proibí-la, porque não ia ter mais escravos, já que toda pessoa que nascesse ia ser liberta e não poderia trazer mais novos escravos. E daí, depois disso, justamente acontece e tem dois movimentos principais que estão disputando essa questão, que são os liberais e os conservadores, correto? Ou tem mais um terceiro afaro? Foi basicamente uma disputa entre liberais e conservadores, mas dentro do próprio partido liberal, falando de liberais espírito, porque na época tinha o Partido Conservador, tinha o Partido Liberal e dentro do Partido Liberal tinha escravocrata. E dentro do Partido Conservador também tinha pessoas que eram a favor da abolição. Mas se a gente separa por espírito, como é que essas pessoas se juntaram depois, você vê que realmente foi uma batalha entre liberais e conservadores. Por quê? Qual era o principal argumento que se usava na época para a manutenção da escravidão? Era basicamente algo sobre se a gente acabar com a escravidão hoje, o Brasil quebra. Não tem mais Brasil, vai acabar a sociedade brasileira, o país vai se desassar, vai ser insurreição, vai ser revolta. Eles falavam muito até do medo do Haiti. Se a gente não conseguisse controlar os nossos escravos, ia rolar a mesma coisa que aconteceu no Haiti quando teve uma revolta de escravos e eles mataram todos os brancos da ilha. O Haiti, primeiro país a ter a abolição na América, né? Isso. Eu puxei uns números aqui que estão em uma das reportagens, só para as pessoas terem uma noção. no Brasil, três séculos, então, de escravidão, né? 5,8 milhões de pessoas no total de escravos e em 1872 os escravos compunham 15% da população. É uma coisa inacreditável. Em várias cidades a quantidade de libertas era a menor que a quantidade de estravizados. Tinha mais gente sendo escrava trabalhando com os outros do que gente livre. Impressionante. E daí, nessa época, falou que sempre existiu abolicionistas no decorrer da história, não foi um momento ali do século XIX, né? Não foi algo do século XIX, sempre existiu. Mas o que começou a ocorrer no século XIX? Porque a gente aprende na escola, com aqueles nossos professores super legais, super divertidos e sábios, que foi o interesse do capitalista que o escravo não tinha mais preço. Por isso que liberou escravizado, né? A palavra mais adequada pra se utilizar. O escravizado não tinha mais preço. Então, por isso que a gente, por isso que foi dado, eles largaram de mão, lavaram as mãos e então tá, agora pode liberar mesmo, porque eles não têm mais preço pra mim. Foi isso que aconteceu? Foi essa a pressão? Isso é coisa marxista, né? Essas histórias de materialismo, de a estrutura econômica que define a estrutura da sociedade. Não foi isso que aconteceu. Não à toa existe escravidão até hoje. Se você for em um país, sei lá, na Mauritânia, na Eritânia, lá na África, tem mercado de escravos. Na Líbia, tem mercado de escravos. Isso não é uma questão de... Até porque a escravidão, se você parar pra pensar, a escravidão é mais antiga que a liberdade. A palavra amagi, que é a primeira palavra a trazer o conceito de liberdade, que surgiu lá nos sumérios, ela surgiu como antônimo de escravidão. Se você deixava de ser escravo, as pessoas falavam amagi, que é esse conceito. Então, para pensar, escravidão, o conceito de escravidão surgiu antes do conceito de liberdade. E no século XIX, o que a gente vê é justamente o crescimento das ideias liberais. Esse foi um... É um negócio que, às vezes, os marxistas não gostam de falar muito, mas quem acabou com a escravidão no mundo foram os movimentos liberais. O movimento abolicionista, ele era eminimitamente liberal. Ele bebia da função liberal, ele bebia do Locke. Apesar do Locke ter sido escravocrata, a base lá do direito de propriedade individual, que foi o que motivou a maior parte das pessoas aqui no Ocidente a pensar a escravidão como algo imoral. Inclusive, isso é algo que pouca gente percebe. A campanha abolicionista no mundo inteiro, principalmente no Brasil, não teve um elemento econômico. Não se trazia um gráfico falando aqui, se a gente libertar os carros, o tempo vai crescer. Ou o escravo, ele é mais produtivo se for liberto. Claro que tinha esse argumento. Esse argumento foi feito, mas ele não era o mote do negócio. O mote do negócio é que escravidão é um negócio imoral. É um negócio atrasado. É uma coisa que a sociedade moderna não pode tolerar mais. E foi essa tônica que chegou com muita força nos Estados Unidos, chegou com muita força no mundo inteiro quando a gente foi vendo essa série de abolições, mas principalmente aqui no Brasil. A tônica foi muito mais sobre a escravidão ser algo imoral, ser algo atrasado, ser algo de uma sociedade que não é moderna do que esse pensamento ah não, a gente precisa libertar os escravos para fazer o pico crescer. Tá, justo, mas deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Foi justamente com a ascensão do capitalismo como sistema econômico majoritário que começou justamente esse sistema que podia ser julgado provavelmente imoral há muito tempo. Por muito certo, não talvez majoritariamente, mas muitas pessoas talvez tivessem defendido que escravidão era imoral. Mas ao mesmo tempo foi só quando houve a ascensão do capitalismo como sistema econômico que houve demanda por livres e que justamente ia contra a ideia da escravidão. Eu tenho essa curiosidade, tu acha que seria possível haver um movimento baseado na moralidade do fim da escravatura num outro sistema econômico? Eu penso assim pela ótica da história das ideias, porque capitalismo é uma coisa de marxista. Quem pensou na palavra capitalismo foi o Marx. Se você pensa assim no que o Adam Smith no que o David Ricardo aquela galera do século XVIII para o XIX que eles estavam pensando eles não falavam de capitalismo eles falavam de sistema natural. Se você deixa as pessoas livres naturalmente é isso que elas vão fazer. Então quando a gente fala de sistema econômico a partir da história das ideias você vê que é só mais um elemento e não um único. Porque a base mesmo até o próprio Smith ele faz essa tônica é que no Teoria dos Sentimentos Morais é de que você não tem o direito de comandar a vida dos outros que ele faz toda aquela linhada sobre os homens do sistema as pessoas que querem planejar a vida dos outros e você não tem esse direito. Então naturalmente a escravidão se você parar a pensar já está aí ele faz aquela defesa da propriedade privada e ele também faz a defesa da questão dos vícios privados tornarem benefícios públicos. Por que ele faz isso? porque eu estou citando esse terceiro ponto porque é a partir daí que ele começa a justificar a riqueza. Antes de parar a pensar a riqueza era a riqueza era encarada como algo imoral você ser rico era ruim era mal visto você ser rico sem poder se você fosse rico porque ele errei beleza mas se você fosse rico porque você é comerciante porque você compra e as pessoas achavam isso horrível e o Smith ele é um dos primeiros caras a falar não cara deixa o cara ser rico ele é tão rico tão rico que a fortuna dele acaba chegando nos outros também ele compra dos outros ele faz as coisas que acontecerem e tal mas por que essas três coisas estavam juntas na cabeça do Smith em teoria de sentimentos morais porque no fundo no fundo elas falam sobre a ideia moral da liberdade ter uma renda extra é sempre importante agora na Mutual além de lucrar investindo você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo e investimento efetivado entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual Tá, e daí os abolicionistas brasileiros da época beberam dessa fonte ou beberam em fontes de outros movimentos abolicionistas que estavam ocorrendo no decorrer do mundo e quem eram esses brasileiros quem eram essas lideranças o movimento abolicionista brasileiro ele foi muito inspirado no movimento abolicionista inglês no movimento abolicionista americano só que tinham algumas particularidades no Brasil que fizeram o nosso movimento ser muito único como sempre no Brasil sempre tem mais claridade porque lá nos Estados Unidos na Inglaterra a igreja é um aliado da abolição inclusive foi uma das principais era quem agitava eram os quarkers os protestantes eles que agitavam em torno da abolição principalmente na Inglaterra e no norte dos Estados Unidos aqui o Brasil é um estado confessional então a igreja e o estado eram diversas vezes uma coisa só segundo ponto é que a sociedade inglesa e cidadã americana é extremamente alfabetizada todo mundo sabia ler não à toa quando Thomas Paine lança lá o Common Sense ele consegue incendiar o país hoje se você lançar um livro de 100 páginas e falar esse livro aqui vai tornar a revolução no Brasil isso não vai acontecer as pessoas aqui no Brasil não leem naquela época era ainda pior se hoje as pessoas não leem porque não querem naquela época as pessoas eram alfabetas não se tinha acesso à educação então essa ideia de escrever artigo para jornal de fazer panfleto e distribuir na rua era algo que jamais funcionaria no Brasil porque não tinha como funcionar pelo contrário os escravocratas eram quem sabia ler eles é que escreviam nos artigos de jornais porque eles tinham dinheiro eles mandavam filhos para a Europa conseguiam se educar até o José de Alencar que era enfim que é um dos grandes caras da literatura nacional ele era um escravocrata e ele foi um dos caras que mais propagou esse argumento que a gente tinha que ter escravidão no Brasil porque o negro ele era ele não conseguia se cuidar então você tinha que escravizar ele para cuidar dele Incrível Paternalismo Descruz agora a questão assim tu falou sobre o receio que as pessoas tinham desse colapso social explica um pouquinho melhor esse ponto a economia brasileira estava muito ligada ao escravagismo qual era a visão do receio dessas pessoas tinha algum fundamento? A gente viu que não no final das contas a escravagina acabou e depois continuou mas o Haiti deu um susto no mundo principalmente os Estados Unidos no Brasil que eram os grandes países escravocratas da América as pessoas realmente tinham medo e mais no final a gente vai falar mais sobre isso mas quando chegava em 1888 as pessoas realmente tinham medo de que tivesse uma revolta de escravos e com o rei São Haití era um susto que as pessoas tinham e tinha esse medo da economia porque o Brasil era um país agrário exportador etc e era um país sustentado pela mão de obra escrava a economia girava em torno da mão de obra escrava a sociedade girava em torno da mão de obra escrava mesmo que você não fosse agricultor não estivesse na fazenda você tinha um escravo em casa pra fazer seus dar fazeiros domésticos era parte da cultura brasileira ter um escravo se acendia socialmente o que você ia fazer? a primeira coisa não sei, comprar um ou dois escravos pra você porque pra você mostrar que você pode também que agora você é da elite então a cultura brasileira vamos assim dizer era escravocato girava em torno disso quando você chega pras pessoas e fala a gente vai acabar com isso a gente vai colocar absolutamente nada no lugar a galera ficou meio assustada mas a sorte dos abolicionistas brasileiros é que quando eles começaram a ser organizados por volta de 1860 a discussão no mundo tinha virado e eles puderam sustentar quatro pilares e foi a ascensão do iluminismo principalmente vindo de Montesquieu que comparava a escravidão a um estorvo à felicidade a do Adam Smith mostrou que existia uma oposição entre a escravidão e o progresso o romantismo que o Vitor Hugo dizia que era o liberalismo em forma de literatura ele começou a pintar o negro como um cara hoje isso é uma caricatura até meio racista mas na época ajudou que era pintar o negro como um bom selvagem como alguém que a gente estava cometendo uma injustiça e o protestantismo que acabou chegando no Brasil aqui lá no final do movimento abolicionista que começou a associar a escravidão ao pecado então por mais que a gente diferente dos Estados Unidos da Inglaterra não tivesse pessoas alfabetizadas que pudessem ler os argumentos abolicionistas por mais que a gente não tivesse a estrutura da igreja pressionando em favor do abolicionismo a gente conseguiu o movimento abolicionista conseguiu algo incrível que foi transformar a igreja de baixo pra cima que importou uma ideia de fora e conseguiu se espalhar pra sociedade até as pessoas começarem a associar a escravidão ao pecado inclusive eu acho que essa é a coisa mais incrível do movimento abolicionista brasileiro eles conseguiram fazer algo que às vezes hoje o liberal brasileiro não consegue não ter nem ideia de como fazer que é esquece a economia esquece gráfico esquece suas coisas a gente vai mudar a cultura da sociedade porque foi uma transformação completa se eu falei pra vocês que a escravidão era o normal era a cultura você queria ficar rico pra ter escravo e poder viver bem e no final no movimento abolicionista o escravo era um negócio indigno você era um atrasado se você se perguntava como é que você ainda tem um escravo a gente tá aqui em 1888 você continua tendo um escravo que negócio é esse foi uma mudança cultural muito grande no espaço de uma geração e isso 20 anos de 860 até 880 por aí 20, 20, 30 anos foi o espaço de uma geração não tô com os personagens são mais ou menos os mesmos no começo tem umas pessoas que acabam morrendo porque elas já eram mais velhas e tal agora eu não lembro o nome do cara mas era um cara que tinha uma escola técnica na Bahia que ele já ele comprava um furril dos negros e colocava eles pra estudar lá e tal mas basicamente assim a gente vai trabalhar com os mesmos personagens o José do Patrocínio o Luiz Gama o João Clape o André Rebouças o Joaquim Nabuco que eram bem um clubinho mesmo eram pessoas que se conheciam se falavam se trocavam e sobretudo agitavam eu acho que esse é um ponto interessante eles eram agitadores eles não tinham vergonha eles tinham orgulho de serem agitadores e eles estavam em qual região do país? aonde estava ocorrendo esse burburinho? ficou muito concentrado no Rio e São Paulo porque enfim era o centro político econômico do país na época mas por exemplo o João Clape era baiano o José do Patrocínio era carioca o Joaquim Nabuco era de Pernambuco mas eles acabaram se concentrando ali no Rio e São Paulo porque é onde as coisas acontecem como se a gente acabasse tivesse o movimento hoje e tivesse a galera em Brasília e São Paulo sim vamos entrar então nesses personagens que você comentou tem uma pergunta de patrão que é a primeira do Felipe Castro perguntando sobre o André Rebouças uma lida rápida justamente para a preparação um cara diferenciado então qual é a história do André Rebouças qual é o envolvimento dele e também quais são as referências se tu tem alguma referência de conteúdo que tu sugere para ler sobre ele ou no livro referendado aí já serve cara no livro fala muito sobre ele o André Rebouças é um exemplo vivo da transformação cultural que foi o movimento abolicionista porque o André Rebouças ele era filho e engenheiro negro ele era negro mas um negro da elite brasileira um negócio que engraçado mesmo existia aqui no Brasil diferente dos Estados Unidos que sei lá se você estivesse no sul dos Estados Unidos e você fosse negro você certamente não chegaria onde o André Rebouças chegou e ele era um cara estudado ele era engenheiro ele fez obras que existem até hoje no Rio de Janeiro e ele tinha escravos lá em 1860 ele ainda tinha escravos e essa virada de chave de aforrear os próprios escravos e enfim se tornar um abolicionista mostra muito como foi a virada de chave de muita gente assim de mudar a percepção que tinha sobre a escravidão de algo que era uma distinção social e ele como negro num país que a elite está completamente branca ele falava não, também temos escravos cara, eu sou igual a vocês de ele virar e olhar e falar não, eu não posso ter escravos isso é um absurdo e o André Rebouças eu acho ele uma figura assim, muito interessante porque ele é um cara de bastidor ele não gostava de aparecer mas ele era um cara que sempre frequentou o Círculo Real sempre frequentou Palácios sempre frequentou a Camargo e o Senado sempre frequentou o Congresso e ele era um cara que no livro ele é descrito como um lobista é o cara que vai lá fazer com o Chicho no ouvido do deputado é o cara que quando o Joaquim Nabucco e o José Patrocínio brigaram brigaram publicamente brigaram feio cada um fundou uma associação abolicionista ele foi lá o cara que reuniu os dois acho que a gente esquece do papel dessas pessoas também por mais que o Joaquim Nabucco o Patrocínio estavam lá gritando e agitando tem que ter um cara atrás que seja capaz de ter essa visão ampla e coordena os esforços e esse cara foi justamente o André Rebouças ele era o engenheiro que fazia ele era que fez obras bastante importantes ele fez túnel ele fez ponte o cara é lobista o cara é o cara do coxicha dos deputados era a OS da época não, acabou não, eu quero tirar o coxicha agora acabou o André Rebouças brincadeira pessoal não, eu quero tirar o merda você falou sobre a diferença que no sul dos Estados Unidos não teria um negro que nem teve o André Rebouças tem uma diferença bastante clara da nossa cultura para a cultura dos Estados Unidos os dois maiores aqui da América que a gente se miscigenou tinha vários pardos ali no meio do caminho a população estava miscigenada ali cara, tem uma diferença entre a escravidão que ocorreu no sul dos Estados Unidos e a escravidão que ocorreu aqui no sul dos Estados Unidos a escravidão foi um negócio industrial o negro era visto como uma máquina de trabalho e acabou os caras davam comida o suficiente para ele poder se levantar trabalhar e recolher as coisas se não recolher vai apanhar e era uma lógica completamente assim financista mesmo não chegavam como uma pessoa chegavam como um recurso aqui no Brasil a escravidão Deus vai saber porquê se eu nunca parei para estudar a escravidão tinha mais uma marca de distinção social mesmo sabe eu tenho escravos que eu posso eu sou rico eu tenho escravos e não à toa que um negócio que era absurdo nos Estados Unidos aqui era relativamente comum que era o senhor de terras e lá trabalhava mesmo escravos para poder avançar as coisas mais rápido que nos Estados Unidos seria absurdo o cara ia ficar nossa como é que você ousa me mandar trabalhar no meio dos negros pois é tem um elemento mais racial tu diz na questão americana e econômica ou no Brasil justamente era uma questão de distinção social então era essa a diferença a mais mas aqui também era muito baseada a economia na escravidão sim é porque a gente a gente tem esse corporativismo desde sempre então os caras tinham escravos eles se sentavam fazendo com os escravos então não pode mexer e aqui teve outro lance também nos Estados Unidos quando começaram os discursos sobre a abolição a justificativa de que o negro era inferior ela vem depois como resposta ao tentativo de abolir aí começa essas a pseudociência de dizer que o negro é inferior ou até na época já tinha organização de psiquiatria eles falavam que não é que o negro queria fugir para a liberdade de uma doença psicológica que o fazia querer fugir aí o tratamento era cortar os dedos das mães dos pés dos caras meu Deus do céu lembram da Cap Rate dos mesmos empreendedores da Cap Table uma outra opção de investimentos renda fixa através do mercado imobiliário a Cap Rate permite que você invista no mercado imobiliário a partir de mil reais com a segurança desse mercado e rentabilidade atrativa pré-fixada entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Cap sobre os personagens tem um papel importante da família real nesse processo todo eles fizeram alguma coisa essa é uma das coisas que mais me chocou no livro sendo bem sincero eu sempre achei que assim princesa da Bela Dom Pedro II não tiveram aquele papel todo mas tiveram algum papel no lendo o livro você percebe que Dom Pedro II por mais que ele pudesse ser abolicionista ele entendia uma coisa no momento que a escravidão acabasse se o império dele ia junto ele tinha essa ele tinha de fato essa perspectiva ele tinha essa percepção de que o império dele o império do jeito que estava montado do jeito que estava estruturado ele era dependente da escravidão porque não era só dependente da escravidão era dependente do apoio das pessoas que detinham escravos e ele sabia que no momento que ele comprasse se abriga essas pessoas de se voltar contra ele e o império dele ia acabar que de fato foi o que ocorreu não à toa o gabinete conservador que acabou com que fez a abolição do Brasil ele surgiu no ambiente que o Brasil estava praticamente indo para uma guerra civil o nome do livro é Flores, Votas e Balas porque conta a história dos três atos do movimento abolicionista brasileiro que é Flores é quando eles começam um negócio mais simbólico tinha aquele lance da camélia todo abolicionista andava com a camélia no paletó e quem era abolicionista não estava camélia na frente de casa porque quando o escravo fugiu e estivesse passando o cara sabia onde se esconder então sei lá o cara acabou de fugir aí ele vê uma casa que está decorada de camélia o cara entra lá pede ajuda mesmo coisas o cara está parado o cara está andando na rua com a camélia o cara vai lá e para e pede ajuda a ele justamente por isso que eu participava do livro é Flores tem a parte do votos que é quando eles vão para a política tomam uma rasteira horrível e a parte da bala é porque ali 1867, 1868 os caras tinham cansado de esperar eles foram fazer a abolição na marra por assim dizer ia na fazenda invadia a senzala libertava os escravos queimava a senzala saia correndo trocava tiro mesmo e isso estava causando também uma resposta dos escravocratas que eles se reuniam num clube de lavoura que era o nome na época eles se reuniam e aqui tentavam assassinar abolicionista criavam milícia o país estava caminhando realmente para uma guerra civil em torno da abolição as pessoas estavam cansadas de esperar quando Dom Pedro II faz esse movimento que ele demite um governo conservador escravocrata e coloca um conservador com a missão de fazer a abolição é porque não tinha mais jeito realmente o pau estava comendo assim um jeito por todo o Brasil e os abolicionistas já estavam começando outro movimento que era fazer a abolição por estado qual o problema disso pensando na cabeça de Dom Pedro você está criando a raiz para um movimento separatista sim porque os caras estão se negando a por assim dizer a cumprir a lei federal cumprir a ordem real lá no Ceará e no Amazonas que foram os primeiros estados a abolir a escravidão os caras se negaram não vai ter mais escravo no Ceará e não vai ter mais escravo no Amazonas tem até a história do Dragão do Mar que era um jangadeiro lá no Ceará que ele embarcava escravos e ele foi o cara que iniciou esse clamor popular que ele se negou a embarcar os escravizados lá no porto de Fortaleza ele se negou e os caras ficaram lá mesmo porque eles pararam em Fortaleza e iriam para outro lugar o cara se negou eles ficaram em Fortaleza e acabaram ficando livres que começou a gerar a comoção que fez o Ceará ser um dos primeiros estados a abolir a escravidão e o plano que o patrocínio o João Clape a galera da confederação abolicionista estava planejando fazer era levar todos os escravizados para lá era justamente invadir as senzalas pegar as pessoas e levar para o Ceará levar para o Amazonas enfim levar para um lugar que eles fossem legalmente livres então estava um clima de insurreição naquele momento sabe tipo o Dom Pedro II ele não fez um negócio que foi ah não cara eu quero acabar com a escravidão vai ser de Boas não ele estava ali pressionado ele precisava fazer aquilo porque enfim o império estava conflagrado um outro personagem muito interessante Ivanildo é o Luiz Gama né então que era um ex-escravo ele próprio que se tornou advogado e tal conta um pouquinho da história desse cara cara o Luiz Gama tem uma história de filme chega a ser criminoso e ninguém assim essa história não ser tão popular no Brasil porque ele era filho de uma mãe negra com um pai branco mãe dele morreu ficou órfão de mãe o pai dele era um bêbado assim desses que ficam jogando no porto sabe e apostou o menino num jogo de carta e perdeu meu Deus do céu aí o Luiz Gama o Luiz Gama foi lá com pessoas de 10 anos se lembra bem foi pra São Paulo escravizado enfim acabou sendo escravo com sorte dele ele conheceu uma pessoa que sabia ler que o ensinou a ler ele sabia que ele era um homem livre aí ele começou a ler conseguiu provar na justiça que ele era um homem livre desde sempre conseguiu a liberdade dele e ele resolveu fazer isso com outras pessoas o que é que ele fez ele foi lá na faculdade de direito no Largo de São Francisco que já existia em São Paulo na época tentou ingressar não deixaram ele falou então vou ficar aqui como ouvinte impuniu o responsável da sala também ficava lá só escutando e fez mais horas na biblioteca da faculdade de direito horas e mais horas mais horas até o dia que ele conseguiu ter conhecimento suficiente pra começar a soltar os escravizados que tinham chegado no Brasil depois da proibição da importação de escravos inclusive isso foi outra sacanagem que fizeram com os negros proibiram a importação só que ninguém negou mais falaram tá proibido e essas pessoas continuaram chegando continuaram chegando continuaram chegando e ninguém se importava com isso aí o Luiz Gama ia lá ia no tribunal mostrava o cara tinha chegado depois e conseguiu a libertação essa brincadeira ele conseguiu libertar mais de quem das pessoas que bacana e não só isso né quando uma vez um escravizado matou um seu senhor ele foi lá no tribunal do júri e fez a defesa falando que era legítimo defesa e sempre seria legítimo defesa em qualquer hipótese sim interessante tiveram vários dessas tudo bem o Dom Pedro não era talvez ele tava pressionado pra acabar mas foram várias leis que foram gradualmente diminuindo o poder da escravidão no Brasil né então desde essa proibição da importação até a lei do ventre livre então tu não acha que isso teve um fator aí justamente pra diminuir a força do sistema escravocrata cara mais ou menos a lei acho que a lei feijó que proibiu a importação de escravizados pro Brasil ela foi literalmente a que cunhou a expressão lei pra inglês ver ela foi feita com o objetivo de fazer a Inglaterra parar de bombardear os navios brasileiros tem um vídeo muito bom do canal Buenas Ideias que é do Peninha que explica toda essa situação que ocorreu em torno dessa lei pra inglês ver eu vou colocar na nossa show notes mas é bem interessante o que que o Brasil assim é um retrato meio que igual assim a lei é posta e a lei não funciona e ninguém fiscaliza a porcaria da lei daí a coisa seguiu os caras estavam trazendo escravo a todo direito seguiam trazendo muita gente e eles desembarcavam nos portos meio paralelos não desembarcavam no Rio de Janeiro mas desembarcavam em outros portos e os caras estavam chegando e faziam igual fazem com jogadores de futebol hoje pra deixar mais novo faziam a mesma coisa lá naquela época faziam um gato na idade do cara de nascimento e colocavam que ele tinha nascido no Brasil desde sempre tava aqui um tempão daí no processo da abolição ocorria no momento que o cara ficava livre o que que acontecia com ele eu não tenho patrimônio eu não tenho um pai deixando patrimônio pra mim eu não tenho nada eu vou morar onde o que que acontecia com o cara quando ele era liberto e mais quando em 88 em 888 quando todo mundo foi liberto o que que aconteceu com essa massa de gente que fim deu o que que aconteceu quais foram as soluções que eles foram achando pra tocar suas vidas essa foi a grande discussão que os abolicionistas tiveram porque eles assim em 13 de maio os caras foram pegos de surpresa eles não imaginavam que ocorria a abolição eles estavam focados na parte da bala quando o gabinete surge com essa história aí vai ter a abolição até o Rio de Janeiro entra em festa literalmente entra em festa carregam o José Patrocínio nas costas foi um catarse virou carnaval fora de época foi naquela hora mas eles não estavam esperando isso eles tinham estavam discutindo o que que a gente faz depois sempre discutiram muito isso mas nunca chegaram na conclusão inclusive aí que o movimento começa a rachar porque cada um vai fazer uma coisa a ideia original dos escravocratas é que eles já fingiam que eles fossem indenizados pelos escravos que eles perderam inclusive esse é um dos motivos do Rio Barbosa ter mandado tocar fogo no registro de escravos que era pra impedir isso de ocorrer dos caras depois exigiram a indenização do estado brasileiro ele mandou botar fogo no registro de escravos? sim porque o temor dele o temor dele era que depois enfim na época se comentava na época os caras queriam isso que eles exigissem a indenização do estado brasileiro por causa do escravo liberto sim mas o registro de escravos pelo que eu li ele era um alicerce pro sistema financeiro brasileiro porque eram as garantias tu dava escravo como garantia de operação financeira isso era como se fosse hipotecar mesmo era um cartório como se fosse exato você ia lá no cartório da época no tabelião colocava escravo no seu nome quando tem a abolição depois ali e depois tem a procaução da república e tal acho que em 1891 ou 90 o Rio Barbosa pede pra tocar fogo manda tocar fogo no registro de escravos pra impedir que essa conversa de ficar os caras exigirem indenização por causa do escravo liberto até porque aquelas pessoas elas perderam os escravos elas continuavam influentes elas continuavam políticas boa parte assim uma parte considerável dos escravocratas era política sim o cara não era contra a abolição só porque era uma questão ideológica pra ele eu sou ideologicamente a favor da escravidão o cara tinha escravo estava dependendo dos próprios interesses olha a sua pergunta acho que a gente foi longe demais e acabou o que que acontecia com o escravo o coitado ele foi liberto ótimo muito bom mas o que que ele fazia da vida o coitado depois disso porque ele não tinha nada ele não tinha patrimônio como é que ele tocava a vida dele o que que aconteceu o Joaquim Nabuco fala que a gente ia ter que lidar com a obra da escravidão durante muito tempo isso é verdade na época que os abolicionistas mais queriam o André Rebouco vocês também enfim o Nabuco eles queriam pegar as terras dos senhores escravos e dividir entre os escravos com uma indenização para os escravos pelos anos de trabalho que em tese é a coisa liberal mais correta a se fazer os caras foram forçados a trabalhar por anos enfim eles agora não tem a indenização deles óbvio isso não ocorreu o João Klepe na época que era um comerciante abolicionista ele começou a fundar escolas noturno para os escravizados para os aforriados irem lá estudar mas no fundo no fundo o que aconteceu é que depois disso depois da abolição teve a proclamação da república que a gente entrou num momento de muita conturbação político-social no Brasil os caras foram guardados a própria sorte e pegaram terras que eram do governo e fizeram favelas assim foi o início das favelas dá para dizer que isso é o início das favelas isso mas isso não teria sido necessário se a gente não tivesse passado uma lei chamada lei de terras eu fui passada ali por volta de 1950 e pouco o que essa lei de terras fez antes da lei de terras nós éramos levemente parecidos com os Estados Unidos nessa questão de propriedade como assim nos Estados Unidos na época do Lincoln inclusive se você estivesse escondido para o oeste e não tivesse ninguém no dom de uma terra os três acres que você pegava eram seus aqui no Brasil não ocorreu o contrário o Estado se declarou o dom de todas as terras tudo do Brasil é do Estado tudo que não é de ninguém é do Estado e para você conseguir sua terra você tinha que comprar do Estado e tinha que comprar pagando a vista ali por cima então o escravizado se lá nos Estados Unidos você teve um movimento dos escravizados dos acorriados acabou a guerra civil os caras foram lá e começaram a plantar suas coisas e começaram a prosperar economicamente aqui no Brasil o cara não podia chegar num pedaço de terra que não tinha ninguém e começar a plantar e viver sua vida inclusive acho que essa foi a situação que fez o recém-alforriado por assim dizer a começar a trabalhar para os salários cada vez menores eu sim porque o cara não tinha não tinha barganha nenhuma o cara estava entregue eu quero agora fazer o paralelo tudo isso para falar o Ivanildo contextualizou muito bem para a gente fazer o paralelo com o movimento liberal atual e tal mas para encerrar pelo menos a minha parte a questão da escravidão mesmo outra pergunta de patrão do Gerson Nunes é verdade que a pressão profissionista exercida por outras nações sobre o Brasil tinha o foco em diminuir a competitividade dos produtos agrícolas brasileiros e se isso for verdade enfim houve dificuldade de manter preço e produção após a abolição? cara, não principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos das pessoas que moravam no norte dos Estados Unidos já eram nações mais industriais eles não se importam eles não competiam vamos dizer eles não concorriam com o Brasil nessa questão quem concorria era o sul o sul dos Estados Unidos que contava algodão que também contava algodão no quarto do Nordeste mas não é mais uma questão de ideias mesmo a gente tem esse costume de subestimar o poder de ideia de um povo você nunca quer dizer que é exatamente o contrário o futuro de um povo é suas ideias se as ideias que nós temos hoje no presente não são boas provavelmente o nosso futuro será terrível e as pessoas compram ideias elas gostam de ideias elas têm ideias elas defendem causas principalmente quando você deixa de ser um morto de fome que foi algo que o capitalismo possibilitou quando você começa a ter três refeições por dia começa a dormir oito horas por dia esse tipo de coisa e você começa a pensar em coisas um pouco maiores o que é dignidade o que é liberdade o que é moralidade o que é certo o que é errado e é natural e foi natural para as pessoas perceberem que a escravidão que como eu comentei com vocês é mais antiga que a liberdade o conceito de liberdade veio depois do que o escravidão era algo incorreto e que precisava acabar uma das coisas que permeou então essa talvez a diferença do movimento liberal da época com o atual quer ver se tu concorda é justamente o ataque o ataque liberal digamos a escravidão por frentes mais do que a econômica né então era culturalmente defendido o abolicionismo era nos teatros era então eu queria que tu explicasse um pouco mais justamente isso que tu acabou de falar sobre as ideias no impacto da cultura na mudança das ideias do país porque hoje em dia não sei se tu concorda a gente está muito preso à pauta econômica que obviamente é premente o Brasil está mais uma década perdida mas a parte cultural está meio fora da jogada e certamente faz falta principalmente para aquelas pessoas cujo contexto de ideias liberais não passa pela economia que é o meio artístico cultural é o socialista do Leblon então o que tu acha sobre isso qual é a importância do aspecto cultural eu acho a coisa mais importante porque eu não consigo ver sei lá não consigo usar abolicionistas ganhando essa guerra do ponto de vista econômico não conseguiria ver era um negócio muito enraizado na sociedade então eles precisavam fazer essa mudança cultural como é enraizado aqui no Brasil também esse estado corporativista que a gente tem ele existe porque as pessoas querem sonhos de sei lá eu faço direito lá na Universidade da Paraíba cara entra lá na sala na maior parte das pessoas quer fazer concurso e acha normal um cara início de carreira ganhar 19, 20 mil reais e ter aposentadoria integral e fica meu Deus como assim vão acabar com aposentadoria integral para procurador sabe as pessoas querem isso elas desejam isso não é porque elas estão do lado de fora nesse momento que elas não estão lá na elite privilegiada dos servidores públicos não significa que elas querem acabar só queriam poder entrar também sim a mesma coisa ocorreu com a escravidão na época quando o movimento abolicionista começou não era uma questão de você se abortar era mais ou menos uma questão de ah não tenho escravo hoje mas eu posso ter amanhã então eu quero ficar assim parece que ter escravo é uma coisa legal a vida de quem tem escravo como é interessante como é legal então eu quero ter um escravo um dia também ah mas a vida do escravo é problema dele e foi justamente essa mudança cultural que o movimento abolicionista foi capaz de fazer e começou com pouca coisa por exemplo pega o José Patrocínio aquele jornal Gazeta da Tarde por acaso é o nome da empresa da minha empresa uma das coisas que ele fez foi começar a publicar um negócio chamado livro negro ele pegava se nos jornais as pessoas costumavam pagar pra anunciar os escravos fugidos né aí ele fez o contrário ele criou uma sessão de classificados assim chamado livro negro que ele pegava todos os casos de violência que escravizados tinham sofrido colocava o nome do senhor senhor fulaninho bateu e chicoteou seu escravo até a quase morte e fazia isso e publicava muita coragem era muito corajoso né velho ele era um agitador cara ele era ele era um boêmio e ao mesmo tempo que ele era um boêmio ele era um cara assim muito inteligente de marketing muito, muito, muito inteligente de marketing quando eles perderam as eleições que eles levaram uma rasteira foram extremamente traídos o José Patrocínio inventou um negócio que precedeu o comício que foi a conferência e o concerto o que que ele fazia ele sabia que ninguém queria falar sobre política não queria falar sobre política o que ele fazia ele pegava os artistas liberais da época a galera enfim gente que fazia teatro gente que fazia música e falava vai ter show de fulaninho e antes do show de fulaninho eu vou falar e depois do show de fulaninho o André Rebouças fala e sempre era assim a galera ia pra ver o show e escrutava lá o credo abolicionista isso foi crescendo crescendo num ponto que ele começou a fazer o pré-conferência o concerto e também o espetáculo como a Serra da Gazeta da Tarde era no centro do Rio e por acaso era em cima de um bar então eles começavam a aglomerar as pessoas pra ir pra conferência do concerto duas, três horas antes da conferência do concerto quando eles vinham tinha uma multidão que eles estavam passeando até o teatro então já era outra coisa pra chamar a atenção das pessoas você ia beber cerveja tinha cerveja com a cara dos abolicionistas você ia assender cigarro tinha aquela cigarrilha com a cara dos abolicionistas onde você ia só se falava disso os caras eram inteligentes eram muito bons em marketing ia dispensar nas conferências do concerto que também como um meio de fazer fundraising os caras foram pioneiros de fundraising no Brasil como? uma coisa que eles amavam fazer e era incrível porque assim era emocionante eles tem uma peça se chama Alda é uma ópera italiana que fala sobre a escravidão a escravidão enfim a princesa Cupid ela pega ela pega ela escravizam ela e tem dado um momento que a personagem principal essa Alda ela foge do cativeiro e fica livre aí nesse momento o José do Patrocínio ele entra no palco para a peça o José do Patrocínio entra no palco com seis pessoas escravizadas de verdade escravas de verdade e a atriz que faz Alda também ela vai e chega junto das pessoas levanta a mão das escravizadas que estão presas por correntes e tal e fala que eles precisam de tantos de dinheiro pra comprar o forreiro daquelas escravas e as pessoas literalmente começavam a jogar o dinheiro no palco que legal cara é cara bem legal né e eles tinham essas coisas o lance da camélia também as pessoas ficaram emocionadas começavam a jogar as camélias começavam aquele lance de gritar viva a liberdade devia ser assim um troço pra quem participou na época deve ter sido emocionante uma catarse coletiva mas a dúvida agora então assim tá ok foi um movimento muito bem sucedido embora meio tardio em relação ao resto do mundo né Ivanildo veio tarde no Brasil sim acabou bebendo muito do que o resto do mundo tava fazendo sim mas em compensação terminou de maneira enfim tiveram esses confrontos mas tu consideraria que foi um movimento majoritariamente pacífico ainda mais considerando que não terminou numa guerra é foi mais pacífico que a mente certamente certamente foi bem mais pacífico até porque foi um movimento muito retórico a retórica que eles conseguiram imprimir de fazer a escravidão deixar de ser uma distinção social pra ser símbolo do atraso do Brasil brasileiro sempre teve essa síndrome de que o Brasil tá um pouco atrás de mundo o mundo tá na frente tá avançado e a gente sempre tá um pouco atrasado e os caras conseguiram fazer com que as pessoas vissem a escravidão como símbolo do atraso brasileiro eles conseguiram falar eles conseguiram fazer assim ó o Brasil nunca vai ser um país do futuro nunca vai ser um país de tudo avançado enquanto a gente tiver escravo interessante e essa conexão de 130 anos atrás até hoje assim a gente teve um episódio 87 que a gente entrevistou o Paulo Cruz e a gente falou bastante sobre racismo nos dias de hoje as origens do racismo como se trata o tema lugar de fala essas coisas todas assim né se eu e o Paulo a gente pode tratar sobre esse assunto porque nós somos brancos sabe essas coisas assim assuntos delicados nós tentamos tratar de uma forma fácil de engolir é sobre com o Paulo Cruz qual a tua percepção com a forma com que foi feita a abolição no Brasil e o hoje do Brasil assim poderia ter ter um Brasil melhor hoje pro negro se a forma tivesse sido diferente ou a situação do negro hoje do Brasil é ruim por outras coisas que aconteceram no decorrer do caminho desse 130 anos é curioso assim como o movimento de abolição de brasileiros é sui generis quando se compara com os outros movimentos abolicionistas qualquer movimento os libertários brasileiros são sui generis os conservadores são sui generis os esquerdistas são sui generis qualquer coisa brasileira mas nos Estados Unidos apesar de você ter a presença de vários negros tinha Harriet Tubman tem o Frederick Douglass eles acabaram sendo pessoas mais laterais do movimento tipo sei lá o cara que era articulista do movimento abuso americano era o William Ode Garrison o cara que tomou a frente acabou sendo conhecido foi o Abraham Lincoln mas aqui no Brasil o protagonismo foi feito por negros todos esses que visitou são negros todos o André Rebouça o José Patrocínio o Luiz Gama eles são negros enfim negros e foram protagonistas principalmente o José Patrocínio uma figura muito esquecida na história do Brasil esquecida na história liberal do Brasil também e foi um cara assim ele não cansou enquanto não fez na toa que quando ele fez isso ele parou deu uma descansada porque ele não cansou enquanto não tivesse acabado a escravidão no Brasil mas aquela frase do Nabucco sobre que a gente tem que lidar com a obra da escravidão ela acabou se mostrando muito verdadeira até porque começaram a ocorrer uma série de intervenções no Brasil e logo depois ali em 1900 começa esse lance de eugenia e começa essa ideologia de tentar embranquecer o Brasil de estragos imigrantes o que é que é a eugenia por favor de uma forma bem rasa só para a gente não se apresentar isso é a seleção natural só que artificial a ideia era de que nós tínhamos que continuar o trabalho da seleção natural e como é que a gente ia fazer isso impedindo todo mundo que tem a genética inferior de se reproduzir e tentando trazer a genética superior para dentro do pool genético então o que é que os caras faziam aqui no Brasil eles começaram um programa de atração de imigrantes europeus que eles acreditavam que era enfim tinha raça superior e podia tornar o Brasil mais branco tá, então em 1900 e pouco se acreditava que o branco era superior assim, por raça eugenia é acreditar que existe raça superior não só acreditar que existe raça superior mas ativamente trabalhar para impedir que a raça superior se proclie e para que a raça superior domine o pool genético por assim dizer que foi o que tentaram fazer aqui no Brasil não deu muito certo também porque o brasileiro é desorganizado mas 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 o brasileiro não é nada organizado na vida sensual também não tem como entrar em casa em processo chega o carnaval e mistura tudo não tem mas foi algo bem forte assim até por exemplo o Vargas mesmo ele editou proibições de imigração de asiáticos com uma base pura mitogênica de acreditar que se o japonês e o chinês viessem pra cá a genética brasileira ia começar a decair a gente tinha essa ideia de que o Brasil ia ser um país melhor no momento em que a gente parasse de ter pessoas mais escuras pessoas amarelas enfim pessoas de cor conforme os Estados Unidos e começasse a ser pessoal branco então parte da IAMX de nação foi incentivada também pra ver como pra ver se a gente conseguia embranquecer o país e teve outra série de intervenções estatais que acabaram piorando assim não estou dizendo que elas foram feitas com a intenção de prejudicar a vida do negro mas elas prejudicaram efetivamente a vida do negro pega por exemplo as reformas urbanas de Rio de Janeiro quem é que morava em Cortiço? quem é que morava em subhabitação? era o negro brasileiro quando o Pereira Passos vai lá e passa um trator e passa um trator e manda a galera ir embora por mais que ele talvez não sei se essa foi a intenção mas a única coisa que ele fez foi conseguir piorar ainda mais a vida de um cara que já estava ruim acabou expulsando os caras pras favelas ou seja morando ainda mais longe do trabalho morando ainda mais longe das pessoas e sobretudo impedindo ele de ter propriedade o cara tinha um casebre minúsculo mas era dele um exemplo de eugenia hoje em dia que tem é o tratamento do PCC o Partido Comunista Chinês com os yugir eu não sei falar exatamente mas aquele enfim os islâmicos que moram na China de origem islâmica que eles estão fazendo justamente isso diminuindo a taxa de natalidade botando campo de concentração fazendo várias coisas diferentes nesse caso eu não diria nem que é eugenia genocídio mesmo eles estão matando é não é que eles no início eles começaram simplesmente diminuindo forçadamente a taxa de reprodução deles aplicando aquelas leis mas a volta eu queria comentar o aspecto cultural que foi tão importante na matéria da Folha eles comentam sobre o livro eles comentam que os abolicionistas eles estavam muito preocupados em abolir a escravidão mas eles não estavam muito preocupados não não estavam preocupados não eles não estavam eles não desenharam como é que se daria depois a integração do negro justamente nessa sociedade nessa economia nova então que eles dizem aqui que eles acreditavam que era um papel do Estado fazer essa integração o que o André Rebouças acreditava muito é que a gente devia começar a ter educação básica ele defendia o sistema de escola público para educação básica na época também para absorver os negros usassem alforreados mas nada disso ocorreu como sempre o mesmo problema dura 130 anos até hoje né é educação básica que tristeza cara a gente está dando risada mas é uma situação extremamente triste o que aconteceu com a escravidão isso é uma pergunta que eu inclusive fiz lá para o Paulo Cruz que não tem uma defesa para a escravidão não tem como defender a escravidão um negócio completamente ruim ele é ruim pela licença o pior que tinha o pior que tinha os caras defendiam mas hoje não tem mais como defender não teve muito ver que esse negócio foi bom trouxe algum benefício para alguém ou para a sociedade como um todo o negócio é extremamente ruim qualquer coisa que foi feita de benefício foi um benefício de roubo puro roubo de tirar a liberdade de alguém para passar para passar a riqueza para outro e tem uma coisa que geralmente eu vejo nas pautas de movimentos afros assim movimento de direitos dos negros e coisas assim que é o o sentimento do negro atual assim por saber que os antepassados dele passaram por aquele sofrimento gigantesco assim é algo que eu eu não sei o que é esse sentimento mas eu acredito que exista esse sentimento eu acredito que exista porque deve ser deve ser ruim tu tá na tua adolescência tu se descobrindo como um ser humano como alguém que faz parte de uma sociedade saber que fizeram aquilo com o teu bisavô entendeu deve ser algo que entra no teu imaginário e eu nunca tive isso assim nunca tive eu nunca senti isso porque eu nunca parei pra pensar sobre isso porque eu sou branco eu nunca parei pra pensar que alguém relacionado comigo passou por isso em determinado momento embora tu veja histórias de escravizados e tudo mais tu te sinta muito ruim em ouvir aquilo mas eu nunca transportei aquilo pra minha pele basicamente isso pra o meu corpo porém agora eu tive um filho eu estou com o meu filho tem um ano e pouco e tem um sentimento é meio piegas que eu vou falar aqui mas assim é um sentimento que me ocorreu que me ocorre diretamente assim quando eu pego ele no colo pra fazer alguma coisa botar pra dormir alguma coisa que precisa exija bastante cuidado assim de um bebezinho me vem na mente a sensação de alguém carregando um bebê num navio negreiro eu fico imaginando tinha um bebê dentro de um navio negreiro um negócio que é extremamente ruim podre tinha um bebê tinha uma mulher grávida um ser que precisa de uma atenção mais de 24 horas por dia que precisa de atenção e como é que pode daí assim eu consegui transportar aquilo pra minha carne naquele momento cuidando do meu filho eu consegui transportar aquilo pra minha carne eu porra velho viram um bebê dentro de um navio negreiro e não fizeram nada nada um outro ser humano viu isso isso é uma uma sensação assim quer saber algo ainda mais chocante quer saber algo ainda mais chocante o tráfico de escravos no Atlântico foi tão intenso tão intenso tão intenso que os tubarões começaram a mudar sua rota pra poder seguir os navios porque as pessoas iam morrendo e os caras iam jogando os corpos então os tubarões se acostumaram com a ideia de seguir o navio negreiro durante a viagem pra ficar bem alimentado meu Deus cara é uma coisa assim que não tem não tem não tem padrão humano que tu consiga cara as vezes as pessoas falam eu até vejo isso assim no ciclo de direito e tal as pessoas não entendem o que foi esse processo de escravização que ocorreu esse comércio entre o Atlântico entre a África e a América não entendem o nível que aquilo chegou que as vezes eu vejo a galera falando não porque teve muçulmano que escravizou lá os eslavos escravizou a galera cara você não tem noção da dimensão que foi escravidão sempre existiu no mundo não falei eu acho a ideia de verdade mas o que ocorreu ali nesse escravidão do Atlântico foi um negócio bizarro foi um negócio desproporcional foi um negócio assim que é realmente pra ficar chocado e envergonhado com a capacidade da humanidade de trabalhar pro mal porque eram quantas de pessoas absurdas que eram transportadas diariamente chegar nesse nível dos tubarões começaram a seguir os navios porque sabiam que ia ficar muito delimitados é uma tristeza muito grande da humanidade e a gente tem que refletir sobre isso o tempo todo mas o meu discursinho que eu dei agora há pouco eu queria fazer uma pergunta no fim tendo toda essa perspectiva e essa dor que a gente carrega de ter ocorrido isso e que faz parte fez parte da nossa sociedade tem impacto na nossa sociedade evidente tem que ter ações afirmativas tem uma dívida histórica a ser paga tu acredita que dentro da ótica liberal existe alguma dívida a ser paga alguma coisa o que tem que ser feito ou eu sou meio noziquiano nisso acho difícil você falar se tem algo a ser reparado tem mas eu vou cobrar de quem acho que isso é um ponto também com certeza tem algo a ser reparado olha o que fizeram sim sim e criou uma estrutura difícil de mudar mas eu vou cobrar de quem não tem o que cobrar cara não tem como você simplesmente não tem como ser cobrado e ciente abstrato chamado sociedade então acaba é uma discussão que pra mim acaba chegando em lugar nenhum agora falando como negro o que é que eu posso te dizer essa questão de representatividade importa se você eu vou dizer eu como criança negra foi assim você passa a sua infância inteira sabendo que não existe nenhum negro e um caso importante se olha pra cima assim você não vê nenhum negro você só vê brancos cara isso não é que desmotiva mas você acha estranho você começa a se duvidar cara será que realmente o negro é incapaz o negro não pode chegar lá o negro é meio burro eu sou burro também será que eu nunca vou conseguir chegar lá do mesmo coisa acho que vocês nunca passaram com essa sensação de entrar numa sala e você ser a única pessoa da sua cor ou se já passaram provavelmente todas as pessoas negras trabalhavam pra você e não o contrário esse tipo de coisa por mais que seja assim lateral e tal por mais que seja estrutural deveria ser trabalhado deveria ser falado a respeito esse lance da Magazine Luiza por exemplo eu acho interessante por um motivo por mais que ele vá trabalhar com uma elite negra porque óbvio quem vai fazer treininho a pessoa tem que estar tem que ter estudado bem já tem que ter dinheiro ninguém faz treininho saindo enfim saindo da rua você vai vira na esquina eu vou virar treininho da Magazine Luiza não é assim por mais que vá atender uma minoria da população negra que já é que já vive bem inclusive eu acho legal e importante por um motivo mostra pro resto dos negros no Brasil que usualmente vivem muito mal que eles também podem ter aquele espaço essas coisas no final psicologicamente pelo menos pra mim eu tô falando como minha vida como negro psicologicamente eu sempre tinha parado em porto você nunca vê um negro em lugar nenhum nunca vê um negro em nenhum cargo importante você começa a falar realmente tem alguma coisa aí que tá errado provavelmente não é o lugar provavelmente não é o espaço e quando você vê um cara que é executivo que é negro quando você vê sei lá desde o Joaquim Barbosa que era o Michel Steff que foi o meu primeiro ídolo na infância quando eu tinha 10 anos eu gostava do Joaquim Barbosa eu achava ele um cara sensacional por quê? porque ele era inteligente porque ele era negro também me sentia igual a ele ele me sentia pô rola uma conexão então quer dizer que eu posso também ser ministro do STF essas coisas acabam me cortando não acho que o Estado tem papel nisso primeiro porque não vai funcionar o Estado o Estado resolvendo coisas complexas é um negócio que só não funciona nem assim ele consegue fazer eu acho que gerar distorções bizarras começando assim o tribunal racial aqui está dando poder uma galera que claramente está no poder pelo poder poder corrompo também então acho que ele é errado mas esse tipo de conversa esse tipo de ação que a Magazine Luiza faz eu não vejo por que não fazer até porque eu estava lendo o Rafael do Business Review o dia desses diversidade principalmente cargos de alto escalão é um negócio que importa porque você traz repertórios diferentes para responder as perguntas então você começa a ter visões diferentes olhares diferentes sai daquela resposta única padrão que pessoas que vieram da mesma escola que se conhecem há cinco gerações das famílias então eles acabam tendo as mesmas respostas se você consegue ter visões e ângulos diferentes para responder os problemas que surgem cotidianamente na empresa então a gente teve essa discussão dentro do grupo do Telegram dos nossos apoiadores e eu tive o posicionamento mais ou menos parecido que nem o teu Vanildo porque eu pensei assim sobre a Magazine primeiro assim cabe a Magazine decidir o que ela quer fazer com seus cargos daí entra a questão da lei enfim daí no Brasil não pode tem questões legais que daí não quero entrar que não importa também a questão da moralidade o que a minha empresa faz ela fazer e segundo que na periferia brasileira qual é o grande justamente qual é a grande a grande visão que um jovem da periferia tem ele olha ou vou ser jogador de futebol qual é a maneira que eu posso enriquecer nessa sociedade ser jogador de futebol 1% da periferia vai ser jogador de futebol bem sucedido e o resto é o que ou eu vou trabalhar num local no comércio enfim alguma coisa e ganhar um salário ok justo honesto mas não vou enriquecer empreender talvez seja difícil de tu visualizar porque não vê tantas pessoas que saíram daquela situação e empreenderam com sucesso ou terceiro vou virar traficante vou entrar no crime porque é um jeito rápido de ganhar dinheiro então tipo realmente tem esse poder do exemplo no caso enfim antes dos negros teve a questão das mulheres e tal eu acredito se tratando isso de forma privada eu não consigo entender porque esse ranço talvez muito grande de pessoas eu entendo ranço também porque é uma pauta muito associada à esquerda mas aí eu acho que você ter ranço porque a esquerda fala de alguma coisa é você se deixar ser controlado pela esquerda só que a esquerda fala a esquerda fala de racismo a esquerda fala de homofobia a esquerda fala dessas coisas você deixar de falar porque a esquerda fala é entregar de bandeja pra eles um problema que existe e diga-se passagem foi justamente um movimento liberal historicamente associado à emancipação desses públicos oprimidos que eram realmente oprimidos por políticas institucionalizadas então seja mulheres seja negros seja homossexuais isso tudo era realmente políticas estatais a respeito então e depois a direita como um todo não sei se você concorda meio que fechou os olhos porque ah não isso são pautas de esquerda e não vamos entrar na discussão não vamos abrir esse campo e daí o que aconteceu todo esse público virou pra esquerda porque não via na direita uma saída porque os caras falavam se importavam com o que os caras estavam falando tem racismo na sociedade o direito falava tem e o cara diz que até tem mesmo sabe o que tem racismo? por causa do capitalismo seja comunista você também exatamente na nossa discussão lá dos apoiadores eu só fico numa dúvida se essa atitude da Magazine Luiza vai de fato melhorar a vida dos negros essa é a minha grande dúvida ela é uma empresa privada pode fazer o que ela quiser eu não tenho que me medir com isso mas eu eu fico na dúvida se de fato vai melhorar a vida dos negros essa é a minha grande dúvida se talvez o teu exemplo que tu deu do Joaquim Barbosa é um ótimo exemplo porque ele chegou lá sem cotas ele chegou lá por mérito próprio mostrou que ele é um negro como um outro qualquer mas assim eu não tô na pele eu só tenho eu tenho dúvidas só sobre de fato muda ou não tu pode responder isso bem melhor do que eu não é questão de lugar de fala é questão tu consegue responder o teu sentimento melhor do que eu consigo responder o teu sentimento evidente como eu falei pra vocês pro cara hoje que tá na periferia não vai mudar absolutamente nada essa vaga não é pra ele vaga de treino não é pra quem tá na periferia convenhamos a verdade é essa vai atender uma elite negra acho que foi até o Paulo Cruz que falou isso vai atender uma elite negra eu acho que a mudança é mais assim pra daqui a 10, 15, 20 anos quando você começa a ver executivo negro isso vai fazer aquela criança brilhar os olhos porque isso acontece você mostra um caminho você mostra pra pessoa que ela pode fazer mais do que ela acredita que existe outro além de ser jogador de futebol e entrar pro crime existe o caminho que aquele cara ele seguiu e conseguiu e o cara você também pode conseguir tem um caminho pior no meio pode ser pagodeiro brincadeira brincadeira horrível eu poderia ter falado funkeiro eu jurei que você ia falar que ia virar concurseiro para a gente encaminhar para os nossos finalmentes vamos fazer o paralelo também foi pauta de discussão na rede mundial brasileira há um tempo atrás umas semanas atrás sobre o paralelo entre escravidão e o Estado a visão de que somos ou não enfim, escravos e eu mesmo até postei a respeito no meu Twitter e tal obviamente eu acho que não é nem se compara a situação nossa como pagadores de impostos forçados a de um escravo enfim forçado a fazer o que não quer diariamente agora que a gente não tem escolha sobre pagar ou não impostos é inegável então qual é a tua posição Ivanildo? o Estado exigir enfim nos cobrar do jeito que ele se cobra é algum tipo de escravidão? esse é o argumento do Nozick na real o escravo ele faz esse argumento ele pega desde o escravo escravo assim o cara que é propriedade de alguém e vai reduzindo reduzindo são os dez passos nove passos dez passos e vai reduzindo até fazendo essas perguntas cara é complicado porque assim do mesmo jeito que eu acredito que o Estado nasceu daquela história do bandido estacionário que as populações humanas começaram a ficar sedentárias aí veio enfim começou a formar grupos de criminosos e os caras perceberam que o melhor jeito de continuar ganhando dinheiro em vez de ficar assaltando tribo por tribo era cobrar uma parte oferecer proteção e para a tribo é vantajosa para a tribo é vantajosa não ser assaltado por cada vez por um novo ter só um saqueador fixo exato previsibilidade é um negócio que importa água não mente do mesmo jeito que eu acredito nisso enfim as pesquisas comprovam que o surgimento do Estado veio assim depois veio a justificativa religiosa ideológica etc e tal e do mesmo jeito que eu sou anarquista eu realmente se tivesse o botão de acabar com o Estado apertaria eu entendo o Estado muito como uma tecnologia sabe tipo uma tecnologia que hoje já pode ser superada mas eu acho que se você ficar muito preso nessa noção assim moral de bem contra o mal vendo o Estado como um mal e você como bem eu acho que você vai acabar perdendo cara porque o Estado é um instrumento que a maior parte das pessoas confia e acredita eu acho que se você ficar nessa ah o Estado é maléfico o Estado é maligno o Estado enfim ficar nessa discussão moral você vai acabar comprando uma briga que é impossível de você ganhar no sentido de que na maior parte das sociedades as pessoas que trabalham no Estado elas não necessariamente são massa como é que você vai olhar pro cara que é garia e recebe dinheiro do Estado você é mal você não presta se tivesse uma revolução a capa você ia ser executado em praça privada cara não é que funciona inclusive eu acho que o melhor jeito da gente superar o Estado é literalmente superar o Estado começa a fazer as coisas sem o Estado começa a levar essa vibe modernizador o Estado é um negócio atrasado a gente precisa avançar pra algo além do Estado eu concordo também com esse ponto mas deixa eu fazer o advogado diabo aí também acho que os funcionários públicos não são enfim não é que se a gente fizesse apertar esse botão vamos executar os funcionários pô meus pais são funcionários públicos óbvio que eu não quero isso mas todo mundo tem todo mundo no Brasil vive tem alguma coisa associada a um ganho estatal o Estado é aquela bom mas o movimento abolicionista ele tu mesmo comentou que ele fincou raízes porque ele foi no aspecto moral e tipo a gente e eu concordo o Estado é uma tecnologia atrasada mas ele não deixa de ser uma imoralidade de meu ver porque ele impõe sobre as pessoas o que elas não querem ao cobrar imposto e tal então ao meu ver o aspecto moral é muito importante de massacrar dizendo assim isso é uma imoralidade tipo o que vamos fazer com as pessoas ok isso é uma discussão técnica de fazer mas tipo quer uma imoralidade o Estado fazer o que faz conosco eu acho que é tu não é dessa maneira isso é mais heikiano no sentido de que pensa só qual o problema que o Estado em tese deveria resolver o problema de coordenação coordenação para fornecer bens públicos e por isso que a gente tem o império da lei para poder ter a previsibilidade de como o Estado vai agir claro que o império da lei é um negócio meio que ficção nunca existiu em lugar nenhum o Estado faz o que quer o negócio é muito arbitrário eu não consigo dizer que é imoral não sei é algo que eu tenho que pensar mais no geral eu sou contra qualquer intervenção estatal por princípio não sei o que vai acontecer se deixar seus livros eu prefiro não continuar saber o que vai acontecer porque para mim o Estado é um bicho que você alimenta é igual o Grêmio se você alimentar ele vai crescer e vai começar a atacar e sempre vai ser assim não existe na história humana alguma vez em que você deu um poder para o Estado e depois ele só falou cara cansei desse poder vou dar de volta para a sociedade agora cada um não existe isso você deu um poder para o Estado ele vai ficar lá amarrado é porque é um questão de incentivos também você cria uma agência lá e você contrata pessoas você cria orçamento e você faz licitações e tal cara quem está ali ganhando não vai querer que aquela raba nunca exato acho que esse é o ponto principal na real eu não consigo ver o Estado como um ser exerciente e eu acho que esses aspectos de moralidade são restritos às pessoas o que eu vejo o Estado mais é como uma corte de retalhos de interesses e cada um luta pelo seu ali dentro pelo seu quinhão do orçamento mas a analogia do Estado com a escravidão como uma instituição como por exemplo quando a escravidão terminou não se pediu ou talvez alguns pediram mas não foi executado a execução dos escravocatas ninguém estava pedindo que eles fossem mortos ah vamos matar todos os senhores escravos não estavam querendo acabar com a instituição porque a instituição em si era um mal a escravidão em si era um mal o Estado ao meu ver é possível fazer esse paralelo o Estado em si ele é um mal os funcionários públicos ali eles não tem nada a ver tem alguma coisa a ver mas eu não quero que eles morram não quero que sejam executados eles se servem daquilo mas a instituição em si eu posso atacar sem atacar eles acho que você pode dizer assim que a forma como o Estado funciona é inerentemente errada é inerentemente moral isso eu concordaria mas é bom lembrar que assim o ponto retórico principal do abuso foi a questão de modernização do Brasil você não pode ser atrasado o principal ponto retórico tipo bater um escravo é errado é mas mais do que errado é atrasado não era civilizatório não era civilizado não era civilizado era um negócio gente bárbara um negócio antigo o século XIX quem viveu o século XIX achava que era o século principalmente na segunda metade do século só que era o século que o mundo ia bombar a tecnologia era coisa de novas tecnologias se não era o século enfim não combinava com o aspecto do século XIX dada tinha essa coisa de você ter escravos e essa foi muita retórica abolicionista na época foi sempre essa essa ideia de que a abolição era a ponta de lança do programa de modernização do Brasil não à toa que por exemplo você vê lá o André Rebouças e o Joaquim Nabuco eles tinham muita ideia que o Brasil tinha que ter propriedades menores propriedades rurais menores e como é que você fazia isso? depois da abolição você pegava as terras e dividia entre os escravos e a abolição da lei de terras também interessante Fux eu acho que isso vamos lá então na show notes vão estar então as referências que a gente deu aí ao longo do episódio vai estar o livro então a dica de livro pelo menos a primeira aqui Ivanildo além do Flores, Votos e Balas tu tem mais algum livro que tu quer recomendar para os nossos ouvintes? eu esqueci o autor agora mas o meu livro é As Camélias do Quilombo do Leblon também é excelente As Camélias? do Quilombo do Leblon interessante mas o principal que vai estar nos show notes o Fux não falou que a coisa mais legal que você tem que ter é o Twitter do Ivanildo eu hoje descobri uma falha grave minha mas reflete o meu círculo de amizades eu não seguia o Ivanildo no Twitter só que eu via os posts do Ivanildo porque todos os meus amigos dão like nos posts do Ivanildo então eu ia lá e dava like também porque o Ivanildo escreve muito bem tem ótimos tweets sigam o Ivanildo no Twitter e hoje estou seguindo já o Ivanildo também isso aí muito bem Ivanildo considerações finais antes de encerrar então tem uma frase de João Clape que eu peguei aqui João Clape era comerciante inglês ficou rico veio pro Brasil e resolveu ser abolicionista começou a financiar a escola começou a financiar o movimento também foi um dos financiadores e uma das frases que tem no livro que eu gosto bastante ele fala que os escravocratas desdenhados das nossas conferências das nossas flores dos nossos versos e das nossas músicas e achavam que os versos e as músicas não podiam edificar coisa alguma entretanto eles hoje estão vendo que com discursos e com músicas fazem-se coisas muito grandes então liberais brasileiros fazer conferência importa fazer discurso importa emocionar importa a gente é movimentos são criados tocando mentes mas também corações contar uma história legal mostrar os efeitos da intervenção estatal na vida de alguém não só deixar de tratar quem gosta de tratar a pessoa como número é socialista acho que todo mundo dá um número numa máquina que é só colocar lá bater as coisas e tá feito não nós liberais é que temos que pessoas são pessoas por trás de cada intervenção estatal tem uma pessoa que tá sendo diretamente afetada por ela mais do que mostrar ela como um número vamos mostrar a história dela vamos falar e descortinar tudo aquilo que o estado quer esconder excelente realmente ótimo a gente tocou nesse ponto e quando a gente falou da educação básica brasileira no parte 2 episódio 100 né Júlio do nosso Democracia o Deus que falhou e é justamente o individualismo metodológico de contar a história justamente das pessoas que estão sofrendo na mão do estado e que realmente passa por ser mais é um número o SUS tá botado é um número as escolas não ensinam analfabetos funcionais é um número na verdade a gente tem milhares milhões de pessoas perdendo o futuro delas por causa de intervenções estatais são milhões são milhões de histórias literalmente milhões de histórias assim esse negócio de educação que é uma tragédia no Brasil que é um negócio bizarro a gente tava comentando sobre essa vida do negro no Brasil e o dia desses eu fui descobrir que menos de 50% dos negros brasileiros terminam o ensino médio no tempo correto barbaridade eu nasci no bairro periférico aqui de Copina Grande eu tinha mais chance de estar morto do que estar na universidade na idade que eu tô agora sério? sério cara isso é terrível isso é terrível e são números que tratam bem a nossa realidade mas então isso é a razão pela qual você deve apoiar o TAPA e divulgar as ideias pra gente ter mais Ivanildos e menos gente perdendo esse futuro por causa de intervencionismo Ivanildo muito obrigado ótimo papo e até o próximo cara valeu muito obrigado valeu valeu valeu